Vou desistir, meus pais não me apoiam mais. Provavelmente essa é uma frase que infelizmente muitas pessoas que sonham muito acabam dizendo pra algum amigo ou conhecido e até pra si mesmo quando infelizmente tem alguma discussão com seus pais ou passa por algum momento ruim da sua vida. Simplesmente por não terem o apoio que esperavam. E é exatamente sobre isso que eu vou falar, então se prepara aí, pega alguma coisa pra comer e beber e vamos pro vídeo que ele é sério. Opa, meus queridos Tio Sanaria, tudo tranquilo com vocês? Provavelmente alguém que tá me assistindo em algum determinado momento da vida já sonhou em ter algo ou conquistar alguma coisa, seja algo material, profissional, sentimental. Eu, por exemplo, sonho muito em comprar uma casa, mas não aquelas casas simples, aquelas casas chiques, sabe? Que tem aquelas portas gigantes e também um Mustang. É, são esses meus sonhos materiais. Já em relação a sonho profissional, era de ser um YouTuber e levar a vida fazendo o que eu gosto. E hoje eu posso dizer que eu consegui e eu fico muito feliz por isso. E aproveitando isso, é um exemplo perfeito de onde eu quero chegar, que é justamente esse sonho que muitas pessoas têm de serem YouTubers. Pô, quem nunca viu seus ídolos gravando, jogando e se divertindo? E aquele sentimento bom que só a gente sabe tem esse sonho passa aqui dentro. Aquele sentimento de que, mano, eu preciso ser igual a ele e eu quero ser igual a ele passou aqui dentro da gente, sabe? Sei lá, quando eu era mais novo, eu pensava que era necessário um computador bom, uma câmera boa, pra fazer aquela minha inspiração se tornar em algo real. Sendo que não era necessário. O necessário sempre foi fazer, sempre foi tentar. É tentando que a gente descobre que começar do zero é muito difícil. Tudo, tudo mesmo é muito hard. Sei lá, seja as visualizações, o contato com outras pessoas, a aceitação dos seus vídeos pra outras pessoas, e tudo que a gente precisa em momentos difíceis e complicados que exigem tanto da nossa cabeça, é justamente o apoio dos nossos pais que a gente precisa. Principalmente quando a gente é mais novo. Até porque a grande maioria das vezes, são os nossos pais ou então os nossos responsáveis, a nossa principal base de tudo. E sério, abrindo o Mercado Livre, pesquisando placa do YouTube, lê os comentários, deixa o meu coração um pouco mais quente. Porque é muito fofinho ver comentários de pais e mães, perguntando como funciona, como que faz pra colocar o nome do filho, a quantidade de inscritos, pra sim, presentear o seu filho com uma plaquinha do YouTube. Mesmo se o canal tivesse, sei lá, dois inscritos. Entenderam como é legal, é fofinho, tipo, tu perceber que tem pais preocupados em dar uma placa do YouTube que tem o filho que tem dois inscritos. Tipo, mano, isso daqui é muito fofinho. E sim, isso de certa forma é sim sorte. Porque não são todas as pessoas que têm pais assim, que se preocupam tanto com o sonho do filho. Até porque o YouTube não é tão bem visto pra alguns pais. E muitos pais ainda têm um preconceito enorme quando o YouTuber diz que quer ser um YouTuber, e que quer fazer vídeo, ou live, ou coisa parecida. Porque acham que o filho sendo YouTuber, ou influenciador, ou streamer, não vai ter futuro, ou então não vai ter dinheiro, ou coisa parecida. Enfim, é um preconceito muito grande. Por sorte, eu tenho os meus pais que me apoiam em tudo que eu vou fazer. Desde quando eu era, sei lá, um menino que queria ser jogador de futebol, só que não era bom de bola. E até mesmo hoje, mesmo às vezes pensando e querendo algo gigantesco, eles me apoiam muito em tudo que eu faço. Só que o ponto de verdade não é falar sobre mim, ou sobre o apoio que outras pessoas têm. O intuito é ter uma conversa entre eu e você, que infelizmente não tem esse apoio. Eu conheço muitas pessoas que infelizmente se desanimaram tanto por não ter apoio algum, que acabaram desistindo dos seus sonhos e canais. Eu sei, de verdade o quão triste é isso, mas é uma coisa que muitas pessoas passam. Muitas pessoas desistem por causa de fases e pensamentos ruins, que se misturam com uma falta de apoio. Mas o que eu quero botar na cabeça de vocês, é que não é porque os seus pais, eles não acreditam nos sonhos de vocês, que os seus sonhos, eles não podem ser realizados. Ter apoio é algo sim muito importante que a gente espera. Mas se a gente não tiver, se vocês não tiverem, de alguma forma a gente tem que encontrar alguma forma de transformar essa falta em motivação. Eu poderia muito bem só responder a mensagem no privado das pessoas que me mandaram isso, só que não foram uma ou duas pessoas que me pediram ajuda. E do fundo do meu coração, eu tô fazendo esse vídeo porque eu sei que são muitas pessoas que passam pelo mesmo problema. Esse meu vídeo é pra tentar simbolizar que o fato de você não ter um apoio, não significa que você não vai conseguir. Então vamos lá. Pra todos que estão meio desanimados e meio desacreditados, essa aqui é pra vocês. Ter apoio ou não, não vai te fazer mais ou menos capaz. Talvez um pouco mais animado ou coisa parecida. Porque a verdade, como Emicida diz na música Levanta e Anda, você é o único representante do seu sonho na face da Terra. E se você mesmo não ir atrás do que você quer, talvez o problema não esteja nas pessoas. E sim você mesmo. Talvez você só esteja botando negatividade nas pessoas e culpando as pessoas por algo que é você que não tá indo atrás. É só você mesmo que é capaz de realizar tudo o que você quer, velho. Então, por favor, não se coloca lá no chão por causa disso. Mas se mesmo assim você já estiver no chão, tá na hora de olhar pra cima porque cair não dá mais, tá ligado? Você já tá tão no fundo do poço que não dá mais pra cair. E a gente tem que olhar pra cima e buscar sair disso. Tá na hora de você levantar e ir atrás de todos os seus objetivos. E mostrar pra todos que desacreditaram de você que você é capaz. E saibam que eu acredito muito no potencial de cada um de vocês. Mesmo que eu em si não conheça vocês ou saibam de fato qual é o sonho de vocês, saibam que eu acredito muito que você é capaz pra mostrar pro mundo o que tu quer alcançar e onde você quer chegar. Então, se você não tinha uma pessoa que confiava em você, e esse era o problema de tudo, tá na hora de resolver isso aí, né? E que se de alguma forma esse vídeo aqui te ajudar, eu quero que um dia você chegue em mim ou então em um vídeo meu e fale pra mim, Chusan, eu realizei meu sonho por conta daquele vídeo, que no caso é esse. E eu acho que é isso. Pra quem não me conhece, eu sou o Chusan. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é totalmente diferente dos outros vídeos aqui do canal, só que eu não tava afim de falar sobre alguém ou sobre alguma treta ou alguma polêmica. E eu só queria de verdade conversar um pouco com vocês, porque eu vejo que muita gente não acredita em si mesmo e não vai atrás do seu sonho porque não tem apoio. E eu acho que às vezes só conversar com quem me apoia e eu apoiar essas mesmas pessoas, também é importante, né? Eu coloco muito sentimento no que eu faço. Pode não parecer, mas eu coloco demais. E eu sei que já fui desacreditado por muitas pessoas. Até hoje, muitas pessoas desacreditam de mim. Mas eu não fico triste por isso. Muito pelo contrário. Eu tento e consigo transformar o desacreditar das pessoas numa motivação pra mostrar pra quem desacreditou que eu consigo. E eu quero muito que vocês também sejam assim. Enfim, muito obrigado por me escutar até aqui. E é isso. E é isso. E é isso.